Fala rapaziada, vamos chegando dando tapa no like, se inscrever no canal, quem fala aqui é o Loury Santista USA, direto de Kansas City, Missouri Youtuber brasileiro com mais de 1 milhão e meio de inscritos, sofre acidente inacreditável ontem de manhã, dia 20 de janeiro de 2020, na Flórida Várias testemunhas alegam que ele estava em alta velocidade e que passou no sinal vermelho, destruindo por completo um Tesla X O carro está em pedaços, cortou um meio inacreditável, o mais inacreditável é que ninguém faleceu, ninguém morreu, ninguém perdeu a vida graças a Deus Mas é um acidente gravíssimo, uma baita de uma irresponsabilidade desse rapaz Greg Ferreira, ele é o Youtuber que sofreu esse acidente E nesse vídeo vou mostrar imagens desse acidente, ele até dançava As pessoas dizem que ele estava bêbado, não sei se estava, ou se estava drogado, não dá pra saber Mas pelo que você vê ele, da forma que ele está agindo, parece que sim, que estava alterado E se esse é o caso, com certeza a polícia americana no hospital, eles vão verificar se isso é fato ou não Então teremos que esperar o relatório da polícia pra saber se realmente ele estava alterado ou não Mas ele estava com depressão, ele fez um vídeo dia 16 de janeiro dizendo que está com depressão Então depressão é uma coisa seríssima, não é uma coisa que pode se brincar, tirar sarro, fazer piada É coisa séria, depressão não escolhe pessoas, você pode ser a pessoa mais rica do mundo, a pessoa mais bonita do mundo Não adianta, depressão vai te pegar Mas esse rapaz é muito irresponsável, eu não sigo ele, mas já falei, eu já fiz um vídeo sobre ele Ano passado, já vi alguns vídeos, porque as pessoas mandam pra mim, pra eu analisar, dar minha opinião E era uma questão de tempo, aqui nos Estados Unidos falamos Play stupid games, win stupid prizes O que isso quer dizer? Jogue jogos estúpidos que você vai ganhar prêmios estúpidos E foi isso que aconteceu Se você ver no canal dele, vai ter vários vídeos onde ele está fazendo racha Sim, em muitos lugares ele está fazendo em lugar apropriado, não está fazendo na rua Mas muitos ele está, por exemplo, no estado da Flórida o máximo permitido é de 70 milhas por hora Que é 112 quilômetros por hora Já vi vídeos dele atingindo pelo menos 120 milhas por hora Que daria 193 quilômetros por hora 1, 2, 3, vai! Ai que pior! Vou ter que fazer mais uma, a primeira, acho que eu saí primeiro que tu, não foi? Bom, vai, não! É uma velocidade muito acima do permitido E ele está fazendo nas estradas onde você vê carros normais transitando E se eu não me engano, nas ruas onde ele causou esse acidente O permitido é de 35 milhas por hora Que dá 56 quilômetros por hora Isso é uma baita de uma irresponsabilidade Já falei em vários vídeos Não crie provas contra você mesmo, né? Há vários youtubers que fazem merda Fazem porcaria, gravam, acham engraçado, colocam na internet Fazem sucesso Mas não param pra pensar que no futuro Isso pode ferrar eles imensamente O Malandragem, por exemplo, né? Quem não conhece, o Danilo Malandragem Já fiz vários vídeos sobre ele Foi deportado ano passado Ele fazia muita merda Colocava na internet Então, se é uma investigação Eles fazem muito fácil Pra polícia ver Esse cara aí realmente não é a primeira vez Ele não tem preocupação com a vida alheia Não respeita as leis Mente pra polícia Etc e tal Então, é inacreditável que eles fazem isso Agora eu fico pensando Será que eles vão tirar esses vídeos do ar, né? Pra não falar que, ó, eu sou um santo Eu acho que agora, né? No momento, não adianta mais Já tá no ar Várias pessoas vão ter cópias Etc e tal E... É muito triste Mas vamos lá mostrar algumas imagens desse acidente Antes de eu mostrar o vídeo todo Que foi postado na internet No Instagram Dizem que ele estava a 60 milhas 65 milhas por hora Aqui A um pouco mais de 100 quilômetros por hora Pela gravidade Me parece Me parece que ele estava muito mais rápido que isso Porque o carro dele, meu Você consegue pegar uma alta velocidade Em questão de segundos Né? Então, me parece que estava muito mais rápido que isso Tem câmeras ali naquela rua Então, com certeza A polícia terá acesso às imagens Não sei se vão mostrar pro público Vai ser interessante realmente ver O acidente acontecendo, né? E antes Antes de eu mostrar o vídeo Eu sei que tem pessoas que vão falar Ah, se as leis são rides nos Estados Unidos Ele vai ser deportado Blá, 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 blá Olha Pode até ser que ele seja deportado Eu não creio que isso vai acontecer Ele tem dinheiro Então, com certeza vai poder Contratar um advogado muito bom É o que eu recomendaria Que ele fizesse Uma testemunha falou que Ele saiu, beijou a rua, né? Realmente, graças a Deus Nada aconteceu De fatalidade Mas uma coisa também Que fica em dica pra vocês, tá? Se vocês sofrerem um acidente Talvez você causou acidente Você é vítima Não admita a culpa Não admita a culpa E dependendo da situação Para o advogado Mas agora eu vou soltar o vídeo Que eu peguei de uma mulher Creio que é uma mulher Que colocou no Instagram Não esquece de deixar o seu comentário O que você acha que deveria acontecer É uma decepção Esse YouTube brasileiro Fazendo Isso, né? Aqui nos Estados Unidos Mas deixe aí seu comentário Se inscreva no canal Dá um tapa no like E sexta-feira Vou revelar informações importantes E vou fazer uma proposta Não esqueça Dia 24 de janeiro Essa sexta-feira Tamo junto Fui Tchau Tchau Não, não Eu tenho que ir ver ela Tchau Não, não Mulher O que você quer dizer Tchau Lá 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 Nós Lá 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 Eu Lá Eu não Lá Ele Lá 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 Estamos Lá 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 Wow, isso é crazy Yeah, he's doing about maybe 60 Yo, you could cost people life No, no parou em rojo Yo, my girl, listen Listen, was someone in the car with you? Somebody was in the car? Okay, you need to sit down, buddy Have a seat, bro Have a seat Listen, we was just standing there She was talking about me about the accident This car, after it hit It was doing that about maybe 40, 50 Listen to what you say The worst is the men in the black car